...tenha condições de ter dinheiro para emprestar o país mais forte da América Latina do Caribe. País grande como o Brasil, embora não precisa de preços, o Brasil tem que ter uma cidade e outros instrumentos que não precisam de um banco que tem que apurar o país mais visitado e mais forte. Eu tenho certeza que essas qualidades, a governo Dilma do César, vai trazer e consolidar o nome do Banco do César. Parabéns a todos vocês, parabéns Dilma, e que o mundo possa tirar proveito desse novo instrumento de ajuda financeira que o BRICS quer. Vamos lá, Felipe. Isso é pagar a fatura para os comparsas, isso é usar o BRICS, ou seja, o dinheiro da China, da Rússia, para financiar o Foro de São Paulo, os companheiros de golpe totalitário comunista no continente. É disso que se trata.